Olá, boa noite. Chegamos a mais uma quinta-feira, 12 de maio. A partir de agora, eu, Saulo Tiel Filô, comando SBT Cidade, até encontrar com SBT Brasil com as notícias da sua região e de todo o estado. Nosso telão já entrou em cena. Nessa aqui, a gente fala os destaques pra você. Delegacia de Homicídios investiga a morte do sargento da Marinha, Rafael da Silva, encontrado dentro do porta-malas de um carro em São Gonçalo. Em Rio das Ostras, mais violência. Homens de moto passam atirando contra depósito de bebidas, deixando um morto e outro ferido. Em Macaé, redução no número de vagas leva pacientes a madrugar na fila para tentar fazer exames. E o flagrante de uma onça parda circulando pelo Parque Estadual dos Três Picos, em Nova Friburgo. É a notícia, é agora no seu SBT Cidade. Então faz o seguinte, vem com a gente. Bem-vindo, bem-vinda. Muito bom ter sua companhia. Já agradeço desde já a sua audiência. Arroba Salute ao Filô, tá aqui meu Instagram. No final do jornal, você sabe, a gente separa aquele tempinho pra mandar aquele alô. Começamos com essa informação. Foi enterrado na tarde de hoje o corpo do sargento da Marinha, Rafael da Silva Celestino, de 39 anos. Ele foi encontrado com os pés e as mãos amarrados dentro do porta-malas de um carro em São Gonçalo. A Delegacia de Homicídios de Niterói investiga o crime ainda sem explicação. E quem conta os detalhes é o Jackson Silva. Põe no ar. No carro, as marcas da violência. Tiros por toda parte. Vidros estilhaçados e sangue no veículo. Dentro do carro estava o sargento da Marinha, Rafael da Silva Celestino, de 39 anos. Ele foi encontrado baleado com os pés e mãos amarrados. Os peritos encontraram com a vítima o registro de sua pistola, mas a arma do sargento não foi encontrada. O crime aconteceu no bairro de Tribobó, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O militar foi executado. A polícia investiga o que motivou o assassinato. Agentes da Delegacia de Homicídios da região estão em busca de câmera de segurança para identificar os assassinos. O corpo de Rafael Celestino será enterrado na tarde desta quinta-feira, no cemitério Parque Niterói, também em São Gonçalo. O militar deixa a esposa e dois filhos. Com a morte de Rafael, sobe para 19 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas no estado do Rio de Janeiro. Olha, ele foi sequestrado, provavelmente, porque ele estava com as mãos e os pés amarrados. Foi torturado, com certeza, porque bandido, quando vai fazer uma execução desse nível aí, eles torturam, são covardes. Está aí uma vida ceifada. Mais uma, né? As forças... No Rio de Janeiro, o que eu digo aqui, fazer parte das forças armadas, fazer parte do militarismo do Rio de Janeiro. Você é um policial militar, você pode ser um agente do exército, da marinha, da aeronáutica, um policial civil. Você já está aí com o seu atestado de óbito em mãos, né? Porque se o bandido te identificar como um agente de segurança, você já é morto por si só. Só por ser agente de segurança. E esse crime aí, com certeza, a gente precisa de respostas. Precisa de respostas imediatamente. Novidades no caso do atendente do McDonald's, baleado por um sargento do bombeiro, numa loja da Zona Oeste do Rio. Esse caso é um absurdo, né? Em depoimento, a polícia Carlos Felipe, que estava de carona junto com a esposa, do carro do atirador, contou que o tiro não foi acidental, como sustenta a defesa do Paulo César. Segundo Carlos, o bombeiro agrediu Matheus Domingues Carvalho mais de uma vez e quando a vítima tentou se defender das agressões, Paulo César sacou a arma e atirou. Carlos Felipe é o homem de casaco laranja, né? Que aparece lá nas imagens das câmeras de segurança. Ele ainda contou que tentou impedir que o amigo fizesse uma besteira ao entrar na lanchonete com a arma na mão. Matheus, que foi atingido na barriga, perdeu um dos rins e teve que reconstruir parte do intestino. Ele segue internado no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Está aí, justiça e cadeia nesse cara aí, porque ele não pode continuar solto de jeito algum. Agora cobre o rosto, né? Por quê mesmo? Está com vergonha de quê? Na hora de atirar, tentar atirar a vida da pessoa, não teve vergonha nenhuma, né? Pelo amor de Deus. Vamos aqui na três. A Delegacia de Homicídios da Capital está investigando a morte de um inspetor da Polícia Civil, mortou atidos em Guaratiba. Outro, estou falando para vocês, basta ser policial. Essa é a segunda execução em menos de uma semana no bairro da Zona Oeste do Rio. No sábado, o empresário foi assassinado dentro do carro em movimento. O policial, com mais de 20 anos de atividade, tinha um carro blindado e foi atacado assim que chegou em uma oficina mecânica. Caio Alex traz os detalhes. Foi um crime bárbaro com toda a característica de execução. No carro, ficaram as marcas da violência. Pelo menos cinco tiros atingiram o veículo, onde estava o inspetor da Polícia Civil, João Joel de Araújo, de 51 anos. O agente foi morto nesta quarta-feira na estrada da Grota Funda, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Testemunhas contaram que ele tinha ido a uma oficina mecânica e que na chegada, ao descer do carro que era blindado, foi atacado a tiros. Os assassinos estavam em outro veículo e fugiram logo após o crime. O carro usado na ação foi incendiado na estrada do Pontal. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. O policial era lotado na Delegacia de Copacabana, a 12ª DP. Essa região aqui onde houve o crime também tem muito mato. Os agentes estão atrás de imagens de câmara de segurança para tentar identificar os criminosos que cometeram o assassinato. Algumas testemunhas já começaram a ser ouvidas. Este é o segundo assassinato em Guaratiba em menos de uma semana. No sábado, o empresário João Carlos da Costa, de 56 anos, foi morto a tiros quando seguia de carro na estrada da ilha. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que dois homens em uma moto emparelham com o carro da vítima e o garupa efetuou os disparos. O crime também é investigado pela Delegacia de Homicídios. O Disque Denúncia já divulgou um cartaz pedindo informações dos criminosos que assassinaram um policial civil, João Joel de Araújo. Nesta quarta-feira, ele era o 18º agente de segurança pública morto no estado do Rio de Janeiro somente este ano. A gente sabe que o Rio de Janeiro é violento. Posso estar ficando doido, né? Mas parece que foi só chegar próximo a essa operação aí contra o jogo do bicho que as mortes começaram e seguem, né? Após e durante a operação que ainda não terminou, porque ontem ou mandados foram cumpridos, né? Muito estranho, né? Muitas execuções perto de uma operação de combate ao jogo de azar. Vamos parar onde? Macaé, Norte Fluminense. Está aí nossa linda Macaé no seu telão, enfeitando sua sala aí, sua casa. Já, já seguimos. Já voltamos no intervalo, arroba Salute é o Filô. Meu Instagram está mandando uma olhada aqui. Já tem bastante gente participando no final do jornal. Te mando aquele abraço. A Justiça decidiu manter a prisão da delegada Adriana Belém. Ela passou a noite no presídio de Benfica, mas pode ser transferida da unidade para evitar contato com criminosas que participaram de confrontos com a polícia. Fabiano Martinez traz para a gente. A decisão de manter a prisão de Adriana Belém foi tomada na audiência de custódia, realizada de forma virtual nesta quarta-feira. A delegada vai ficar presa no Instituto Penal Oscar Stivson, em Benfica, na Zona Norte do Rio. Adriana Belém está na parte superior do presídio. Uma cela destinada a detentas com ensino superior. Segundo informações, existe a expectativa que ela seja transferida da unidade, para evitar contato com criminosas que tenham participado de confrontos com a polícia. O juiz que manteve a prisão de Belém justificou a decisão, dizendo que o gigantesco valor em espécie, arrecadado na posse da acusada, aliada aos gravíssimos fatos ventilados na ação penal, indicam que a ré apresenta um grau exacerbado de comprometimento com a organização criminosa e com a prática de atividade corruptiva, capaz de gerar vantagens que correspondem a cifras bilionárias. A delegada é suspeita de participar de um esquema da máfia dos Jogos de Azar, comandado pelo contraventor Rogério de Andrade e pelo policial militar reformado Rony Lessa, réu pela morte da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. A delegada foi presa na terça-feira, quando foram encontrados quase dois milhões de reais em espécie, na casa dela, neste condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Belém foi candidata à vereadora nas eleições de 2020, prometendo combater o crime organizado. Eu tenho um filho, eu não quero que meu filho seja criado no meio dessa bandalheira, assim como eu não quero que os filhos de vocês sejam criados nessa bandalheira que aí está. Vamos acabar com essa roubalheira. Chega, gente, estou aqui disposta a meter o pé na porta. Amigo de longa data de Adriana, a quem deu apoio à campanha, o jogador Adriano Imperador teve fotos com a delegada apagadas nas redes sociais. Adriano gravou um vídeo se justificando. Não foi eu que tirei as fotos da doutora Adriana no meu Instagram. Foi que a minha assessora, ela ficou preocupada porque eu tenho que assinar alguns contratos e ela ficou desesperada e ela acabou apagando. Até porque ela foi uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira, na minha vida. Tenho que agradecê-la muita coisa. Preso na Operação Calígula, o delegado Marcos Cipriano também é apontado por fazer parte da máfia dos bingos. As investigações revelaram que o delegado tinha estreitas ligações com o vereador cassado Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, réu pela morte do enteado Henri Borel. Análises dos celulares de Jairinho mostraram que o ex-parlamentar ligou 42 vezes para Cipriano, nos dias seguintes à morte do menino. Procurado pela Interpol, o contraventor Rogério de Andrade, líder do grupo criminoso, estava na Costa Rica, onde participava de um campeonato de pesca. Ele tinha a viagem marcada de volta ao Brasil no dia 7 de maio, mas desapareceu um dia antes da deflagração da Operação Calígula. A tentativa de explicação do Adriano foi muito engraçada, se comprometeu mais, se tentou se explicar, melhor não tivesse falado nada. E olha essa informação, a criminalidade realmente não tem limite. Agora estão furtando hospitais, pelo menos 7 unidades de saúde já foram vítimas dos bandidos. É, meu amigo, Rio de Janeiro tem tudo. Branco Andrade traz essa história, veja. Este homem aparece entrando em uma das salas de um hospital em Niterói. Do lado de fora, este comparsa dá cobertura. Na sala, ele procura por algo. Do outro lado da parede, encontra. Ele se certifica de que ninguém está por perto e coloca o item dentro da mochila. Já do lado de fora da sala, ele encontra o comparsa e sai do hospital sem ser abordado. Nesta outra imagem, o criminoso aparece saindo com a mochila de um hospital em Botafogo, no último dia 29 de março. O furto aconteceu por volta das 10 horas da manhã. Os dois homens se passam por representantes comerciais para roubar desfibriladores, segundo a Polícia Civil. O aparelho serve para reanimar um paciente em caso de parada cardiorrespiratória e é avaliado em 10 mil reais. Segundo a Polícia Civil, os dois suspeitos já teriam sido flagrados roubando os aparelhos em pelo menos outros cinco hospitais aqui do Rio de Janeiro. O interesse pelos desfibriladores teria aumentado após uma resolução da Anvisa, que exige que o aparelho esteja disponível em academias, shoppings e supermercadas. Já está virando uma prática, teoricamente, uma quadrilha especializada em roubo de equipamentos hospitalares. O caso está sendo investigado pela Delegacia do Fonseca, em Niterói. A polícia já sabe que os bandidos utilizam um carro com placa de São Paulo na fuga. É, quem rouba é para vender, é para transformar isso em dinheiro. Já, já é só encontrar os anúncios na internet aí do equipamento mais barato. E agora está na hora de ouvir você, morador do interior do estado. Pode rodar a vinheta, vamos lá. Salute, El. Como é que eu participo? Pode mandar aí, 249-8855-0777. Está aqui embaixo. É o canal para você participar com a gente aqui. Veja só o que está acontecendo na saúde pública de Macaé. Nosso telespectador, Carlos, está indignado com a redução no número de vagas para fazer exames pelo SUS no laboratório Emolabs. Essa semana, pessoas madrugaram na fila para tentar atendimento. Veja só. Olha aí a fila de fazer exame de sangue. Era 120 fichas, agora botou para 70 fichas idoso e pessoa normal. Uma pouca vergonha aqui, Macaé. A pessoa acorda 4 horas da manhã. Cheguei aqui, era 5h20. Já tinha umas 40 pessoas na fila. Agora, quem sabendo que de 120 fichas, só pode dar 70 fichas. Uma pouca vergonha isso aqui. Pessoas idosas na fila, desde 4h, 3h da manhã, para chegar aqui e ter que ir embora para casa. Brincadeira, né? Chegar e dar de cara com a porta, né? E alguém falando, não tem mais ficha. Como assim, Macaé? Cadê os royalties de petróleo de Macaé? Para ir para onde? Não sei, né? Não é possível não conseguir reduzir. Ao invés de aumentar, reduz o número de fichas. Isso é remar contra maré, né? Isso é regressão, Macaé. A Prefeitura de Macaé informou que até o final do mês, um novo processo de agendamento de exames será implementado para eliminar a necessidade de formação de filas. Mas não disse aqui, não falou sobre quantas fichas, se vai aumentar a quantidade de vagas. Ah, pelo amor de Deus, gente. O povo sofre com a saúde pública, sofrem. Alô, Macaé, puxão de orelha aí, hein? E por falar, já que estamos nesse assunto, saúde precisa ser tratada de forma séria, com qualidade. Com a Axis Saúde, você vai ter acesso aos melhores planos de saúde, sempre com as melhores promoções. Sabia disso? A Axis é especializada em planos de saúde. Você e sua família com a Axis Saúde terão toda a tranquilidade. Então é só ligar agora, 4003-3144. Ligação local, ligue a Axis Saúde, 4003-3144. Olha só o recado do famoso Botini sobre a Axis. Vamos ver. Axis Saúde, especializada em planos de saúde. Temos diversas opções. Uma é a solução perfeita para você, sua empresa ou família. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Axis você também. Falou tudo, Botini. Ligue para a Axis 4003-3144 e descubra agora. Vai lá. Nossa segunda parada já está no telão, nossa linda Petrópolis. Está aí, gente. Coisa linda, né? A gente quer ver Petrópolis. Já, já. Seguimos. Voltamos no intervalo. Arroba Salute ao Filô. Meu Instagram está aqui. Olha o que tem de gente participando, ligada conosco. Muito obrigado pela audiência, hein? Já, já. Te mando aquele abraço. E agora tem o quê? Ah, outras notícias pelo Estado. Vamos ao giro. Pode rodar a vinheta. Violência na Baixada Litorânea deixa uma pessoa morta e outra ferida. As vítimas foram baleadas na noite desta quarta-feira num depósito de bebidas na divisa de Casimiro de Abreu com o Rio das Ostras. Testemunhas contaram à polícia que os disparos partiram de dois homens que estavam de moto. A polícia suspeita que o crime tem a ver com tráfico de drogas. Até o momento, ninguém foi preso. Unidos de cartazes, ambientalistas e protetores de animais protestaram hoje em frente ao Resorte Porto Belo, em Mangaratiba, onde estão as 15 girafas importadas da África para o Bioparque do Rio. Em novembro do ano passado, 18 delas chegaram ao nosso país vindas da África do Sul, na maior importação de animais de grande porte da história nacional. Mas três morreram horas depois. A preocupação dos ambientalistas é quanto ao tamanho do espaço ocupado por elas, que deveria ser maior, além do destino delas, que ainda é incerto. Além disso, uma vistoria da Polícia Federal chegou a apontar indícios de maus-tratos. O bioparque foi autuado pelo Ibama, o inquérito policial foi aberto, mas segue sob sigilo, sem conclusão. Armadilhas fotográficas flagraram uma onça parda da espécie Puma com color no Parque Estadual dos Três Picos, em Nova Friburgo, que é o maior parque estadual de preservação do rio, administrado pelo INEA. Olha aí, gente! O animal é o segundo maior felino do continente americano, está ameaçado de extinção. Existem em todo o parque 20 armadilhas fotográficas usadas para observação e identificação das espécies. Através delas, é possível descobrir a quantidade de animais no local, os atos alimentares e até mesmo se são animais solitários ou se vivem em grupo e fazem todo esse monitoramento aí. Olha que bonito! Parabéns aí ao trabalho! Muito bom saber que a natureza vai se regenerando, vai se recuperando, né? A gente precisa protegê-la com certeza. E agora está na hora dos abraços! Ah, giro de abraços! É, e olha, para começar o giro de hoje, beijo grande para Fernanda Wallace de Valença e os filhos dela, João Pedro e José Ricardo, que gravaram até um vídeo, é isso? Vamos ver então, põe no ar! Uma noite mensuada! Ah, coisa fofa, os gêmeos ali! Obrigado pelo carinho, beijão na família toda! Alô, Valença! Tem o Paulo Rubens, ligado em Belporrocho, alô, Baixada, Fátima Maia de Campos, os Goitacazes, o filho dela, o professor Pierre Feitite, mora em Conceição de Macabu, está ligado também, abraço, Marilza Ferreira de Nova Friburgo, Marilza Pereira, e também Daniel Ecker do nosso departamento comercial, também lá de Friburgo, que fez aniversário, parabéns, Dani, e para Beatriz Vogel, alô, Bia, nossa representante comercial, que hoje completou mais uma primavera lá em Petrópolis, parabéns, Bia. Vem aí o SBT Brasil, voltamos amanhã, se Deus quiser, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.